A CIDADE NO BRASIL 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 LATOS A CIDADE NO BRASIL A PRECIO но BRASIL O CANAL VAMOS ESPECIFICAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu camarito financeiro disse, Lilas, eu vou lançar o teu CD, pegue esses madias que estão ali. Isso é verdade ou mentira? Não, não, não tem nada a ver. Então como é que foi o problema com os Lambas? Como é que essa falta de respeito foi que? Faltaram respeito no Lilas, roubaram a música do Lilas, como é que foi? Em termos de letra, até, tipo, eles roubam letra em muita gente, não adianta estar a citar aqui. Agora, onde é que surge a falta de respeito? No comboio tem uma passagem que um deles diz, puto, Lilas, você pra mim é um borracho. Qualquer coisa assim é um borracho, o borracho quer dizer que é menor. É menor, então que eu estou mais tempo no mundo da música do que eles. Eu que lhes mostrei alguns canais, de um momento a outro, porque é melhor, não sei se são melhor de onde. E as outras faltas de respeito que comecei a utilizar no município do Rangel, porque é comuna de Catete e tudo mais. Eu vi, né, esses miúdos estão já passados os limites, então tenho que dar um corretivo. Comecei a dar o corretivo até hoje, porque em termos musicais não há comparação com esses miúdos. Ok. Não tem, não tem. Olha, é só pra dizer aqui, a perante as câmaras, bifes de verdade no mercado, bifes que dá medo, é do Lilas e o Eslamba. Outras pessoas, ok, bifam só na música, mas depois se encontram a paz. Mas onde está o Lilas, o Nagrelha não pode estar. Onde está o Nagrelha, o Lilas não pode estar, vai até atrito. Uma dessas coisas foi que está gerado bastante no YouTube, na TV Marçal. Na TV Marçal não houve uma agressão. Como é que foi, Defesa? Do que houve, o Defesa não estava aí. Ou se houve umas pessoas entrarem, estavam a pegar aquele bailarino. Eu falei, ai meu Deus, o Cabo Snoop Corrides aí. Como é que foi? Como é que foi? Na TV Marçal, o que é que houve? Estávamos num programa, estávamos num programa e no programa a TV Marçal é mesmo... Ao lado da tua casa? Ao lado da minha casa, são meus vizinhos. Nesse tal programa, eles cantaram, foram como convidados também, cantaram, falaram um bocadinho, só que no que estavam a dizer, estavam a faltar respeito. Então, se eu não entro no Samzanga, para evitar certos problemas que podem não ser eles a causarem, tipo, a me tocarem, o que eu me aleijar, me fazerem alguma coisa, algo de mal. Por isso é que eu não entro no Samzanga. Por que é que eles têm que entrar aí no Rangelhabao? Então, tinham que evitar também. Ele namora no Rangelhabao, anda no Rangelhabao, grava as suas músicas no Rangelhabao, fica aí à vontade. Ainda estava a faltar respeito no próprio Rangelhabao, a da Dicas Malaica, comuna de Catete, não sei o que e tudo mais. Acredito que os jovens em si do Rangelhabao, os meus admiradores, isso eu posso dizer, não gostaram e foram lá até com eles e houve aquilo também. Eles, como se dão também de agressivo, aquelas trocas de palavras e aconteceu o que aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com isso e eu não desejo nenhum mal a eles. Para mim, bife é só na música e até porque faz parte da música. Tantos outros artistas já passaram nisso. O Lilas alguma vez tentou entrar no Rangelhabao, aliás, no Samzanga e também tentou ser alvo dessa agressão? Razão pela qual Lilas hoje em dia sente que não pode entrar no Samzanga? Por que é que tu dizes que não pode entrar no Samzanga? Várias vezes, várias vezes. Por isso é que eu me limitei mesmo. Porque uma das vezes eu no São Paulo passo alguns rapazes mesmo desse tal grupo desmatumburizados, né? Fui lá fazer as minhas t-shirts e tudo mais. Aproveito e mando um charalto ao Siri Designer. E a partir daí da Rua Dambaca até na retunda principal de São Paulo, apanhei uma corrida ao Tropeleia e um deles que estava andando de moto, era a moto, as boetas de rapazes a mim atrás, mas como estavam lá os dançarinos, eu dei conta que aquilo não tinha nada a ver com fãs, eram mesmo eles. E voltou a acontecer no W Club, eles disseram que foi por influência daquilo que aconteceu na TV Marçal, porque eu mandei eles bater na TV Marçal, eu nem sabia que eles eram convidados porque não disseram nada e foram tentar me agredir no W Club, graças às inseguranças fizeram uma cobertura, saí bem e estou aqui até hoje, continuo a fazer o meu serviço e não tenho nenhum mal contra eles, que continuem a entrar no Marçal, na mora e fazem o que quiser, não tem nada a ver, porque eu não tenho a mesma mentalidade que eles têm. Sim senhora, falou e disse a defesa do Rangel, top, past line mano, como é que é, vamos nos unir, mas ô Lilas, se depender de ti, se depender de ti, o Lilas podia perdoar uma grelha já faltando respeito naqueles comboios e um dia serem amigos, Lilas dizia ok, tá bem, vamos voltar a ser amigos da long time, porque dizem que antigüedade é um posto mano, como é que é, porque... Esses rapazes tinham que ter mais consideração, porque até para aparecerem na Casa Blanca e tantos outros eventos que eram, outras produtoras que eram pesadas antigamente, eu é que lhes mostrei, eu é que lhes apresentei o João Lobito e tantas outras cotas, que naquela fase faziam parte da Casa Blanca, e está aí eu com o sucesso deles né, agora por mim eu não tenho nada contra eles, é aquilo que eu disse, se o dia der para falarmos, falarmos normalmente, mas só que enquanto continuarem a faltar respeito eu vou sempre dar carga nas cadelas. Acho que... Mano, como é que é? Stop, stop, defesa. Ok, agora vamos parar um pouco disso, disso. O puto Lilas diz, se depender dele, ok, pode haver paz. Mano, agora falando dos teus trabalhos, como é que é? Novidade ali, que eu combina eu, alguma demonstração dessas danças, como é que é? Demonstra a dança, defesa esse dia tá dançado, defesa esse dia, vamos ver no chão, defesa tá pulado, como é que é? Aquilo é muito ensaio, muito ensaio, porque antigamente era palito, só ficava mesmo assim não da saiba, tô de direito, mas esse dia a defesa do Rangelo tá dançado, tu achaste que é bom unir o útil, agradável, o artista também se chamando no palco, aquilo que as pessoas começam a olhar, porque tem artista que eu fiz com as bailarias, não sabe? O artista tá cantando, as pessoas ficam assim, não presta atenção nos bailarinos, só que estão ali o artista, artista a mostrar, mas tem bailarinos também que ofuscam o artista, e o Lilas disse, agora eu vou ser biju, vou dançar também para os nossos bailarinos aqui, se bem que todos os bailarinos são muito quentes, como é que achaste agora começar a dançar? O Kuduro, pelos conhecimentos que eu tive, consoante o crescimento do Kuduro, vem Tony Amado e Se Bem, então juntei o Tony e danço ao Se Bem, canta bem, eu vejo isso, então juntei, eu faço animação, faço Kuduro com os trofes e tudo mais, por isso é que eu juntei o Tony e o Amado e Se Bem, e tem aquelas coreografias, acredito que faz parte da música fazer umas coreografias itas, e fica bonito a cidade, sabe? Falando da coreografia, vamos mostrar as danças, será que tu vais dançar? Não, trouxe alguém apropriado para isso, para mostrar o que eu já trouxe no mercado. Ok, chama então. Baixinho, é contigo aí, Baixinho, querido. Oh, Baixuaiu! Vamos embora, começa a mostrar já dessa, vamos aproveitar o tempo. Fala, Yoyo. Fala, Yoyo. Essa é qual? Essa é o Manatocobina, yo. Pula dessa agora. Manatocobina, yo. Manatocobina. Levanta-se também aí, dez, um bocadinho de Manatocobina. Vamos, né? Fala, Yoyo. Fala, Yoyo. Fala, Yoyo. Me suga. Me suga. Tesoura. Tesoura. Enchimento. 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 Controla a ganza. Controla a ganza. Controla a ganza. Controla a ganza. Cala o Pascoal. 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 Zedu. 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 São danças. São danças que eu já trouxe e ainda vou trazer mais. Lilas, falando na dança, eu até já conversei com o príncipe, uma coisa que eu admiro, eu não vejo Lilas em grandes espetáculos. Não entendo. Espetáculo de verdade. O Lilas não está. Será que estás a ver que estás a ser biocotado? Aí todo mundo sabe, são as chicucos, são as maletes que estão a biocotar o meu salo. Mas o povo sabe que eu trago muita boa música. E faço sucesso até hoje, nunca tive parado. Isso muita gente sabe. Eu que você acabou de dizer aquela hora. Então, não sei porque é que não me chamam, mas eu continuo a fazer o meu serviço normalmente. Que Deus lhes abençoe. Eu vou continuar a fazer o meu serviço. Olha, presta a câmara, porque no momento do Daulete, deixa o contato para a show. Cidade tem, Cidade sabe, é 924-106633, a defesa do Rangel, Angocanal, a produtora do Puto Lila, já está feita, agora o serviço é tudo lá, naquela base fininha. Repete mais uma, fez uma língua. 924-106633, naquela base fininha, o bom de boco, a defesa do Rangel na casa. Vila, para acabar, tem uma música que estava no YouTube, que fizeste no Patrick. Ah, tá me dá pena. Vamos, só dois aí. É melhor evitar, são cenas que vão sair no álbum. Tá bom, então, vou com aqui uma cena para terminar, defesa, pega uma cena aí. Freestyle no momento, gasolina tá a bater, Puto Lila veio pra aquecer. Comandar o meu ranchelo, Pipo sabe que eu sou mesmo quente, de patente, sou pai grande, olho o ritmo a subir, a batida vai sentir, sopa, 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 DJ. Assim. Tem uma nova. A vila entra só 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. É dança também. É pra vocês. Tá a bater aonde? Choboli. Que que? Na choboli. Mete, mete, mete. Na choboli. Que que? Na choboli. Boco. 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 Na choboli. Na choboli. Tá a bater aonde? Na choboli. Che que que? Na choboli. Mete, mete, mete. Na choboli. Che que que? Na choboli. Boco. 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 Che. Na choboli. Vai dar. E você já vai pegar. Lilas. One, two, three. Um, dois, três. Sempre subir e nunca descer. Realmente. Um, dois, três e essa. Sempre subir e nunca descer. Bateu naquela base. Que que? Bye.